Tivemos a primeira turma do Projeto Nenê da Mamãe em 2024, tivemos 13 gestantes participando e hoje foi o encerramento, que a gente entrega como prêmio e um presente para elas, um kit natalidade. E é algo, um kit bem completo, né secretária? Sim, um kit bem completo, a gente preza muito também pela qualidade dos produtos, então vem aí três bolsas, roupinha, fralda, lencinho umedecido, banheira, então assim, é um kit bem completo e de qualidade. Uma assistência, as mamães assistidas aqui pela assistência social do nosso município. Isso, além de todo o acompanhamento que eles tiveram aí durante nove encontros, com vários profissionais que passaram por lá, enfermeira, técnica de segurança, psicóloga, técnico esportivo, então a gente teve todo esse acompanhamento com elas e de presente elas ganham esse kit. E há previsão para próximas turmas ainda nesse ano de 2024? Sim, nós já vamos dar início, a próxima turma já temos mais 12 mamães inscritas que a gente foi pegando ao longo do ano, né, desses meses, e já vamos dar início agora em abril. Sem contar que esse momento é um apoio, né, um ensinamento, principalmente para aquelas mamães de primeira viagem, mas também para aquelas que já são mães. Isso, é todo um acompanhamento do CRAS e a gente deixa bem claro que não se encerra aqui o acompanhamento do CRAS, da Secretaria de Assistência Social. Então o CRAS fica de portas abertas lá para todo o acompanhamento que elas precisarem e nesses encontros aí elas tiveram essa troca de experiência entre elas, um aprendizado, e com certeza vai servir muito aí para o futuro delas. E esse contato com o CRAS é muito importante justamente para aquelas mamães que estão nos acompanhando agora, que têm interesse em participar nas próximas turmas. E isso, nós já estamos então com 12 inscritas, mas quem tiver interesse pode procurar o CRAS para já começar aí na próxima turma também. Mas não se encerra, a gente vai ter mais duas ou três turmas ainda esse ano. E essa próxima turma tem previsão de início quanto secretária? É agora no mês de abril, vamos montar o cronograma certinho, a previsão são de oito encontros, uma vez na semana, normalmente às quintas-feiras, e daí a gente faz um dia de encerramento com um lanchinho e uma coisa mais especial. É um grande prazer estar participando do projeto, a gente aprendeu bastante coisas, bastante experiências, e é uma coisa que a gente vai levar para a vida inteira. E sem contar também que agora no final do projeto recebe um kit muito completo. Sim, recebe sim. Conta para a gente o que você recebeu ali naquele kit. Recebi bolsa, coberta, toalha, roupinha. E como que é o nome da criança que está vindo por aí? Então, não está bem definido, bem certinho, mas estou querendo colocar Miguel.